Dinâmica política e a Tinangri-Hongrua sanulurecencia no dar continuação em passe político Tinangri-Hongrua sanulurecenhito. Irenebê, Parlamento Nacional, quarta legislatura, dissolve o chefe de Estado Francisco Guterres Luolo, tambadete sétimo governo, reta moção de rejeição do programa no deputado russi Partido Oposição, vota contra orçamento retificativo, inclui a Tama Carta Destituição para o presidente do Parlamento Nacional. No Partido Oposição, todo o Parlamento Nacional, CNRT e PLP no Cunto, ao acordo de ida, o que decidiu formar a coligação com a aliança mudança para o progresso o que decidiu para a eleição antecipada. Resultado da votação, a coligação do ANP consegue manter a maioria com a distribuição cadeira Tolo Nulurecenhito, composto do CNRT Rua Nulurecenhida, PLP UALU no Cunto, Lima, ou de forma oitavo governo constitucional. Mãe bê, antes da Ormatangrua, que nem bê, inzitado, o que se coliga a aliança mudança para o progresso, se mô pôsse entrega a lista membro oitavo governo Ramutukhat Nulurecenh. Mãe bê, presidente da República Francisco Guterres Luolo, aceita dê, governante Tolo Nulu, também a governante Siracelo que desconfia reta a acusação para o caso de corrupção do seu Ministério Público. A rua Sinei começa a mostrar vingança entre o órgão soberano, e a harmonia entre o líder da resistência sira no governo Laudet e a situação política não tem incerteza. Com a situação em Danês, o impacto teve-se para o governo Daualu a torrá-lo a transformação que a mudança para o raio no povo Nemores, afeta-mos-se para a implementação, plano e estratégia, desenvolvimento nacional, e o lio aumenta o crescimento econômico, não acelera a infraestrutura básica. Realidade da Nê, a tudo, e a debate, orçamento geral, estado, rio, rua, rua, nulo, e a plenária, parlamento nacional, lá hoje, bancada oposição, DETMA, lança crítica no russo-governo, reduz o orçamento, mas bê, bancada apoia o governo MOSH, ameaça a ato vota contra a proposta lei orçamento geral, estado, rio, rua, rua, nulo, nê, bê, romontante, bilhão, ida, ponto, ato, sia, lima, nulo, congira o governo, lá, halo, redução. Nú, né, debate, loron da rua, ki, ha, faze, generalidade, governo retira a proposta lei orçamento geral, estado, rio, rua, nulo, hus, parlamento. Situação, né, consegue, ha, moço, opinião público, nê, bê, hatetem, governo, nê, bê, forma, hus, partido, coligação, senerté, pel, peno, conto, ha, hula, i, ha, ona, sólido, tam, ha, partido, balon, i, ha, coligação, nê, la, reta, benefício, russi, governo, coligação, mas, que, taca, ro, conferência nacional, ne, bê, halau, da, la, rua, i, hatinangida, nê, laran. Ha, foen, equipa intergovernamental, ha, lo, ajustamento, ba, orçamento, rio, rua, rua, nulo, pode, ha, lo, redução, governo, reapresenta a proposta lei orçamento geral, estado, fom, ba, parlamento, romuntante, dólar americano, bilhão, ida, ponto, atos, nem, nem, nulo, resen, walo, ne, bê, la, inclui, milhão, atos, ida, rito, nulo, resen, lima, vírgula, lima, hus, compromisso, parceiro, desenvolvimento, sira. Hus, montante, né, categoria, salário, no, vencimento, etan, redução, hus, milhão, atos, rua, hat, nulo, resen, ida, vírgula, atos, rua, rito, nulo, resen, ida, ba, milhão, atos, rua, tolo, nulo, resen, lima, vírgula, atos, nem, san, nulo. Categoria B, serviço, hus, milhão, atos, rito, tolo, nulo, resen, walo, vírgula, atos, hat, rua, nulo, resen, walo, tumba, milhão, atos, lima, ualo, nulo, resen, rua, vírgula, atos, tolo. Enquanto ba categoria transferência pública, retan, redução, hus, milhão, atos, hat, lima, nulo, resen, rito, vírgula, atos, rito, nulo, resen, tolo, ba, milhão, atos, tolo, rua, nulo, resen, walo, vírgula, atos, rua, nem, capital menor, tun, hus, milhão, lima, nulo, resen, tolo, vírgula, atos, rua, nem, nulo, resen, rito, ba, milhão, tolo, nulo, resen, ida, vírgula, atos, lima, hat, nulo, resen, walo, no, ikus, liu, capital, desenvolvimento, nebe, antes, ne, milhão, atos, hat, lima, nulo, resen, sia, vírgula, atos, rua, nem, nulo, saiba, milhão, atos, hat, ualo, nulo, resen, walo, vírgula, atos, walo, tolo, nulo, resen, rito. Mesmo retan, na redução, mabe, orçamento, categoria, ben, serviço, na fatin, as, tamba, aloca, o sambot, ba, mina, no, manutenção, gerador, eletricidade, e herrera, no, betano, inclui selo, dívida, eletricidade. Nunemos, governo, se soça, ro, ahi, feri, na croma, segundo, no, ro, ahi, patrulhamento, e fronteira, marítima. Além, dene, iha, verba, ba, selo, assessor, rihun, ida, sanulo, resen, walo, composto, russi, assessor, nacional, no, internacional, inclui funcionário, nomeação, política. Nunemos, iha, verba, ba, merenda, escolar, programa, censos, população, no, uma, cain, só sai, moro, no, sessão, farmácia, nian, melhora, serviço, aviação, civil, no selo, tan, mudar, membro, ba, instituição, internacional, Expo Dubai, inclui, ba, evento, desportivo, se, PLP, ia, timor-leste. Tanto, ba, categoria, capital, desenvolvimento, rássico, governo, aloca, o sambarag, ba, infraestrutura, básica, no selo, dívida, rússia, prozeito, anterior. Ma, be, proposta, lei, orçamento, geral, estado, continuou a passar, e a votação, e a generalidade, tamba, partido, CNRT, e a coligação, ANP, senta-se a vítima, e a governação, da UALU, tamba, minha membro, nem se a lajeta, tomada de posse. E a situação, né, tu irá minha análise, partilho, CNRT, mas sofreu. Tama, minha, é, manai, hito, amado, co, conto, nem, macla, retampose, e, durante, tinan, rua, amicente, anessa, essa perseguição, política, neve, la justu, la justu, tamba, bahira, acusa, se não tenham membros, lei, processo judicial, a me considerar, a perseguição, e, a me lamenta, la iria, la iria, la bucadalan, instituições de la bucadalan, ultrapassam a situação, ainda não. Hatamba, preocupação, bancada, parlamentares, chefe-governo, agradece, bavoto, neve, membro, parlamento nacional, foba, proposta, lei, orçamento, zero, estado, mesmo, orçamento, batina, fiscal, ringrua, ronulo, la liu, maibé, governo, se continua, orçamento, duodécimo. Logo, dala, idatán, paite, nè, paiz, atuíri, dala, orçamento, duodécimo. Orçamento, duodécimo, e, nem, explicações, e, já, povo, três cidadãos síria, empresários síria, e a sociedade síria mora isso. Maibé, hava caracusou, a população toma que é Timor, jovem síria, ina aman síria roto, para comate que a Fatim, foa confiança na Fatim, va, órgão do estado síria, seu excelente, seu presidente da república, seu presidente do parlamento nacional, a oração, vou dizer, buca solução, vai, tenha, problemas, se ele não ia, agora, não há, bairro, e, tem, nação, atudo, da, para. Proposta, lei, orçamento, zero, estado, remontante, dólar americano, bilhão, e, da, ponto, atos nem, nem, nulo, ressinual, laliu, e, a votação, generalidade, o votos, contra, sanulo, ressinlima, abstenção, rua, nulo, ressinlima, não, a favor, sanulo, ressinitolo, o se total, deputado, nem, nulo, ressinlima, deputado, nem, sanulo, ressinrua, macla, tuir, e, a votação, agora, parlamento, vota contra, nem, significa, catacluir, artigo 97, número 3, constituição, projeto de lei, nebeque, rejeitado, e, a debate, la belle, fila tantina, nida, nè, catacluir, exceção, parlamentar, nè, va, discuti, fila, valia, parlamento, nacional, nè, duni, significa, catacluir, exceção, parlamentar, nè, lima, cada, parlamento, idê, exceção, lima, cada, exceção, e, tinan, ida, tinan, ida, né, corrisponde, boatida, ame, volonara, ano, econômico, né, doni, orçamento, geral, do estado, como, aprovado, sob proposta, de lei, para, presidente, para, parlamento, nacional, e, agora, rejeitado, né, doni, durante, mandato, idane, la belle, durante, tinan, idane, proposta, de orçamento, ne, la belle, fila, tan, se, pique, catac, durante, fula, né, maine, ita, lei, orçamento, geral, do estado, aprovado, durante, loron, nen, nulo, presidente, presidente, república, depois, de, loron, nen, né, nia, convoca, partido, voto, do, ne, ve, que, etan, assento, parlamentar, e, a, parlamenta, república, consulta, conselho, do estado, e, dissolve, parlamento, nacional, resolução, do parlamento, nacional, presidente, república, sei, ira, loron, tolo, nulo, a, tomar, capa, ele, a, proposta, le, orçamento, zero, alessado, ne, bela, passa, e, generalidade, carreguele, lo, que, dala, ba, ele, a, a, o, formação, governo, da, sia, o, partido, segundo, mais, votado, e, eleição, dissipada, rio, hongru, a, sanul, o, singhualu, e, todo, espera, líder político, Sira, bele, soluciona, impasse político, ne, be, nunca, remata, tambade, divergencia, política, entre, líderes, resistência, Sira, ne, be, prejudica, funcionamento, governo, execução, orçamento, anual, no, plano, financeiro, estadunia, ambacadatinan. 調節, Use my best walk, what the raiv laboratory's husband is complete. And copy me, đri je fro, you all genau a hundred people. And we will take off all theitetes and a half leit 생 Shadow.